Eu estou aqui com o papel de falar de direito de família internacional, com esse recorte, Guarda Internacional de Crianças. Mas tem um recorte a mais, que é um recorte que fala da jurisdição internacional e do reconhecimento de sentença estrangeira. Uma temática que é uma temática central quando a gente está diante do direito de família internacional, que, vamos combinar, é uma conexão entre o direito das famílias e o direito internacional privado muito desconhecido para muita gente. Eu tenho certeza que, em grande parte de pessoas que estão aqui nos escritórios, nos gabinetes, não tem um livro específico de direito internacional privado. É provável que não, porque a gente estuda o direito das famílias. Mas chega, no nosso caso, eu como advogada, vai chegar no meu escritório um caso de um conflito internacional. O que eu tenho que fazer? Às vezes, se não fosse aí nossa grande Maria Berenice, Rodrigo e vários outros, o Dr. Rolf, vários outros doutrinadores de direito de família que não nos trouxessem esse norte, a gente ia ficar completamente perdido. Porque como que a gente vai buscar essa outra área completamente diferente, que é o direito internacional privado? Então, vamos lá. Já que eu estou falando sobre o direito de família internacional, pessoal, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Guarda Internacional de Crianças, nesse recorte da jurisdição internacional e do reconhecimento de sentença estrangeira, eu preciso trazer, inicialmente, uma má notícia. E a má notícia é aquela que está ali, que vocês estão vendo. Não existe, pessoal, uma resposta fácil no direito de família internacional. Uma pessoa não vai chegar no seu escritório para você, advogado, advogada, e vai falar assim, ah, eu só me tiro uma duvidazinha aqui. Provavelmente não. Porque você vai ter que analisar uma série de questões dentro do que eu até chamo de uma tríplice análise dos conflitos internacionais. A gente vai analisar essa tríplice análise no contexto aqui da Guarda Internacional de Crianças. Mas o que significa analisar essa tríplice análise? Significa você recorrer... Doutor Rolf, eu peço até perdão por falar isso, mas, gente, aquela parte da Lindby, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando eu estava na faculdade, quando eu tive acesso a esse conteúdo em primeiro lugar, eu achei assim, gente, essa é uma das matérias mais chatas do direito. direito. Doutor Rolf, me perdoe se eu estou falando aqui uma grande bobeira, mas assim, mas, na minha opinião, eu não conseguia entender o que aquilo estava querendo dizer, porque não trazia respostas como a gente vê no dia a dia, do direito de família, por exemplo, o direito civil, enfim. Que o direito normal, tradicional, enfim, esse como a gente conhece do direito das famílias, ele trata, pessoal, das normas diretas. Vai ter um fato e tem uma consequência. Não tem aquela questão? Aguarda, normalmente, a compartilhada. Ok, temos aí uma regra que a gente consegue entender. Estão entendendo? Já o direito internacional privado e a Lindby, o que ele faz? Que aí eu peço até perdão por falar que eu acho uma das matérias mais chatas lá no meu inicinho. Ele não traz respostas. Ele fala a lei que seria aplicada em determinada circunstância. E isso faz com que seja muito dogmático, muito decoreba, sabe? Decoreba é mais saber o quê? Ah, tá, em caso de direito de família, a lei do domicílio. Isso não dá resposta. Isso não vai falar de quem é a guarda, por exemplo, como é o Instituto da Guarda, sabe? E aqui, então, trouxe essa notícia ruim, né? Que traz, obviamente, uma importância da gente falar do direito de família internacional. Mas eu também trago aqui uma boa notícia. Não é impossível. A gente pode estudar o direito das famílias e aplicar na nossa prática da advocacia, para quem é juiz, promotor, enfim, de maneira mais tranquila. Por quê? Porque a gente precisa trazer para cá, para o contexto também do direito das famílias, em maior abrangência, tirando uma série de mitos que rondam o cenário internacional. Pessoas falam comigo, Berenice, falam assim, ah, mas eu não sei falar inglês. Ah, mas eu não sei a lei de tal lugar. Ninguém precisa saber a lei de outro lugar, exceto o Dr. Rolf, que tem no livro dele, lei de tudo quanto é lugar do mundo, né? Mas tirando Dr. Rolf, Berenice e grandes doutrinadores, nós que estamos aí na prática, né? Profissional, a gente não tem que saber a lei de todos os países do mundo. Não. Isso é direito comparado. Isso não é direito internacional privado. Isso, para a gente tirar da nossa mente esse mito, esse mito que a gente tem que olhar, o direito de lá. O direito de lá, você pode fazer parceria com pessoas de lá, você pode procurar especialistas em direito estrangeiro de lá. Tudo bem, tem toda uma lógica, mas aqui, para você atuar no Brasil, você tem que saber o direito brasileiro e o que que você faz, quais são as possibilidades disponíveis caso uma pessoa bata no seu escritório, um processo chegue no seu gabinete, enfim. Então, aqui, o que que a gente tem que se perguntar? O que que eu posso fazer? E dentro desse o que que eu posso fazer, surge aqui essa tríplice análise que calma que a gente vai ver um pouquinho mais. Passei questão da importância, passei aqui uma questão dos mitos, né? Tudo isso que ronda e ainda vão fazer, vão falar sobre oportunidade, para a gente já logo entrar na Guarda Internacional de Crianças. Oportunidades, pessoal, a gente está falando de uma área que eu tenho certeza que na casa de vocês, na vizinhança de vocês, vocês têm casos relacionados a direito de família internacional. Vou exemplificar comigo. A minha irmã, ela mora na Dinamarca, o filho dela é dinamarquês. Ela conheceu o marido no Brasil, morou em Londres, morou lá com o marido, já formando ali, né? Vamos dizer, o início de uma família. Se casou na Dinamarca, agora está grávida, beleza, né? Vai ter lá mais um filhinho. Mas na minha família próxima, minha irmã, minha única irmã, ela tem esse cenário internacional. No meu vizinho de porta, também. Os filhos deles estão morando agora nos Estados Unidos. Ah, casou no Brasil, foi para lá. Agora a mulher está grávida lá. Igual a mim, eu tenho certeza que, se a gente for colocar aqui, eu teria que fazer uma pergunta inversa. Seria o seguinte, alguém não conhece casos relacionados a pessoas com vínculos lá fora? Seria uma pergunta invertida, porque eu tenho certeza que todo mundo, ou quase todo mundo, tem essa proximidade com pessoas que estão fora. Mas o que a gente faz na nossa vida? A gente não sabe o que faz, o que a gente vai fazer nesse cenário internacional, de famílias internacionais. Então, aqui, a gente não está falando, pessoal, de direito comparado, tá bom? Falar de direito comparado, a gente está falando do direito nacional de outro lugar, que nem a gente falaria do nosso direito nacional aqui. Então, a gente está falando, obviamente, dessa conexão entre o direito das famílias e o direito internacional privado, que é tão busca de qual lei aplicar que, em outros lugares do mundo, essa disciplina do direito internacional privado é chamada de conflitos de leis. Pensa bem, então, aqui, realmente, a gente está diante de uma área que a gente precisa perceber que não é saber a lei do outro lugar, não é falar de direito comparado, necessariamente, e sim saber o que, no Brasil, a gente faz caso haja aí algum conflito nesse contexto. Então, tá bom, entramos aqui nessa fase introdutória, importância, oportunidades, mitos, vamos chegar lá no nosso ponto, né, para a gente afunilar aqui e passar para o fim. Direito de família internacional, o que que é isso, gente? Vocês viram o caso da minha irmã, né, que eu apontei aqui o caso da minha irmã. Isso é um caso relacionado ao direito de família internacional. Vários elementos de conexão estão espalhados mundo afora. Elementos de conexão, pessoal. Por exemplo, o primeiro domicílio conjugal é aquele que fixa o regime de bens. Domicílio é aquele que vai fixar direitos de família, questões de capacidade. Então, pessoal, isso significa que aqui, nesse ponto, a gente está falando de muita coisa, inclusive da aplicação de convenções internacionais, tendo aí a importante, o importante papel da conferência da AIA em direito internacional privado. Aquelas conferências da AIA que a gente conhece de subtração internacional, de alimentos, tem uma grande importância nesse contexto do direito de família internacional. E um ponto que a gente precisa mencionar. A nacionalidade, pessoal, vários advogados me procuram e falam assim, eu estou com um caso que é assim. Aí eles falam, contam o caso e falam, mas o menino é brasileiro. Tipo assim, não tem mais nenhuma conexão com o Brasil. Mas o fato do menino ser brasileiro, a pessoa acha que tem tudo a ver com o Brasil. E não é bem assim, porque o critério, o elemento de conexão da nacionalidade está completamente em desuso. Hoje, a própria Lindebe substituiu a nacionalidade, pessoal, para estabelecer a lei aplicável pelo domicílio. Então, falar de nacionalidade não tem mais muito a ver nesse ponto, salvo algumas questões específicas. E aí entra aqui uma temática que eu chamo assim, da desconhecida temática para grande parte dos operadores do direito da cooperação jurídica internacional. As pessoas podem achar que é um tema genérico, assim, alguma coisa específica que se faz, mas é algo, pessoal, que abrange muita coisa. Abrange muita coisa, mas a gente pode falar de três questões específicas. Falar de cooperação jurídica internacional é falar de auxílio direto, que é uma temática nova do CPC, é falar de carta rogatória, que é algo que a gente já conhece um pouquinho mais, enfim, e falar ainda da homologação de sentença estrangeira. Além de todas essas possibilidades que são trazidas por convenções internacionais, por meio de autoridades centrais e outras questões assim. Então, pessoal, essa cooperação jurídica internacional, estudada lá no campo do processo civil internacional, é central, tá bom? Vamos entrar então no nosso ponto, para a gente já passar aqui rapidamente e seguir para o nosso fim? Pessoal, guarda internacional de crianças. A gente pode dividir em dois pontos. Primeiro deles, quando existe a violação ao direito de guarda e convivência, o que a gente faz? O que o direito traz para a gente? A gente pode aplicar uma convenção, que é uma convenção com o nome muito infeliz, que fala de sequestro internacional de crianças, que pode trazer uma lógica criminal, uma coisa assim, mas não. A gente está falando nessa convenção que eu chamo, eu acho melhor chamar de subtração, de uma violação ao direito de convivência e de guarda de uma pessoa, de uma criança que foi transferida para outro local. Mas tem uma outra, que é aqui, que a gente vai falar aqui agora, que é aquela guarda internacional de crianças para regulamentação de questões parentais, independentemente de qualquer violação. Não tem aquilo que a gente faz a todo momento aqui no Brasil, de regulamentar quando o casal se divorcia, com quem vai ficar a criança, como é que vai ser, como é que essa... Isso que a gente precisa saber. E nesse ponto, pessoal, não tem convenção, não tem tratamento uniforme. E aí vamos passar para a tríplice análise. Dentro dessa tríplice análise, pessoal, em qualquer conflito internacional que chegar no seu escritório, vocês vão poder analisar aquelas três questões ali. Lei aplicável, primeiro ponto. Segundo, a jurisdição internacional, chamada antigamente pelo CPC antigo de competência internacional, mas há uma crítica doutrinária por esse nome de competência internacional, então a gente fala jurisdição, e ainda o sistema de reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras. Vamos passar para o primeiro. Primeiro deles, qual lei aplicar no caso de Guarda Internacional de Crianças, pessoal? Até mencionei aqui. Lei do domicílio. Está lá no artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aqui a gente pode perceber que existem regras alternativas. E não é o domicílio dos pais, tá? A doutrina já aponta que é o domicílio da criança. Então, aqui, a gente precisa se atentar que existe, obviamente, uma flexibilização dessa lógica de lei aplicável, por conta do princípio da proximidade, porque pode ser que a regra de determinado país tenha uma conexão mais substancial do que a de outra. Então, é possível a gente flexibilizar em alguns cenários também a lei aplicável. Mas se a criança, eventualmente, mora lá, vamos dizer assim, na Dinamarca. Vamos exemplificar aqui com o caso do meu sobrinho. A criança mora na Dinamarca. A minha irmã veio para o Brasil, se divorciou, eventualmente, do marido. Espero que isso não aconteça. Aqui ela pode entrar com ação? Sim. Ainda que a lei aplicável seja a lei de lá, ela pode entrar com uma ação aqui também. Porque no campo da jurisdição internacional, que é a segunda análise, a gente faz o que? A gente analisa, lá no CPC, aquelas hipóteses de competência exclusiva e concorrente. E a competência concorrente, a regra, só é exclusiva nas causas lá do artigo 23. E no direito de família, só o divórcio compartilha de bens imóveis situados no Brasil é que tem essa competência, essa jurisdição internacional exclusiva. Então, se você quiser entrar com uma ação de guarda, por exemplo, o caso do meu sobrinho. Aqui no Brasil, é possível. Você pode entrar, ainda que a lei aplicável seja a de lá. São coisas diferentes, para a gente perceber que existe mesmo uma tríplice análise. E é bom a gente mencionar que são coisas diferentes nesse campo. Inclusive, no campo aqui da última análise, que é a questão da homologação de sentença estrangeira. Porque, além de você poder entrar com uma ação aqui no Brasil, a pessoa pode entrar com uma ação na Dinamarca, lá nesse outro lugar. E querer que essa sentença, essa decisão judicial, produza efeitos aqui no Brasil. E o que a gente faz? Vai ter que entrar com uma ação de competência do STJ. Tem todo um trâmite já previsto lá no CPC e também no regimento interno do STJ. Mas aí eu trago um ponto para vocês. Agora que a gente já sabe, minimamente, a fazer essa tríplice análise, perguntinha básica. É possível tramitar de modo conjunto uma ação de guarda no Brasil e ainda uma ação de homologação de sentença estrangeira da mesma matéria? A gente precisa falar de litispendência ou pode falar disso? A resposta é dada tanto pela STJ quanto, obviamente, pela lei, que fala. Não tem litispendência, pessoal. Pode, sim, tramitar ao mesmo tempo uma ação de guarda no Brasil e uma ação de homologação de sentença estrangeira. E qual que é a regra, pessoal? O que acontece? A professora Carmen Tibúcio, ela traz um nome que eu acho muito elucidativo. Ela fala que existe uma corrida de trânsito em julgado, porque como não tem litispendência, não é aquele que entra primeiro com o processo, e sim aquele que sai. Então, qual decisão vai ser válida? Aquela que primeiro o trânsito está em julgado. Ou a brasileira ou a estrangeira que foi homologada. Mas, temos aí uma exceção, pessoal. Uma exceção, que a gente fala que essas corridas de trânsito em julgado, elas são típicas de casos de inexistência, de litispendência, como esse. No caso aí de questões internacionais. A exceção está justamente aqui, na guarda de crianças. E você poderia entrar com uma ação de guarda no Brasil, ainda que pendente uma ação de homologação de sentença estrangeira. E sabe o que diz o STJ? Você vai ter uma decisão provisória que vai impedir a homologação da sentença estrangeira. Isso faz com que a gente tenha um grande ponto na nossa mente. Uma mescla entre a jurisdição internacional, ou seja, o juiz pode processar e julgar aqui, e também essa questão da homologação de sentença estrangeira, que está aí dentro da terceira análise. E nesse ponto, então, o STJ criou, de fato, uma situação muito inusitada e atípica de uma litispendência estranha, vamos dizer assim, diferente do regramento que nós temos no cenário de guarda internacional de crianças, pessoal. Pois bem, existem muitos mitos do direito de família internacional, mas também muitas oportunidades. Se a gente estudar e se atentar para essas questões, a gente vai perceber que está na nossa frente um rio de serviços que a gente pode oferecer aos nossos clientes. Estão ali meus livros para vocês conhecerem, e eu agradeço muito. Obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos